Para o cara que usa hack no smite, é porque tá prestando de atenção, velho. Vá, meu filho, puxa alguém. Não, o quebre não quer puxar. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se eu não tá nesse cara e o Django não apareceu, eu tô maluco. Olha lá. Ai, cara. Que novidade. Ulti, Django, Ulti, Nade. Tu sabia e mesmo assim foi? Não, não fui, mano. Eu voltei, velho. Eu voltei, mano. Estou indo sozinha ali. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Até a Abelona… O que é isso? O que é isso? Nossa, guys, que sofrimento, velho. Ah, ele vai morrer ainda, vai pra ele, mano. Ah, velho. Putz, mano. Ah, os dois erraram, velho. O cara não morreu. Acerta! Boa! Mano, isso. Tá, leads. Boa, 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 complete. Ah, só sai. Tá safe. Mano, e os caras estão de fire, tá? Ai, cara. É o cara que tô lá. Ele pausou pra reiniciar. Mano, eu dei o quê? Uns dois hits, né? Ela morreu. Vai ligar o resto dos hacks. Filho da mãe. Agora, pelo follow, hand. Você acha que dá pra ganhar? Dá, velho. A gente tá matando os caras, mano. Mas é porque a gente tá aqui sem as três fênix, velho. Por isso, mano. Se não fosse isso, a gente já tinha ganhado esse jogo. Se não fosse isso, mano. Aquele cara está por aqui, não é? 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 Quando é que você... Tipo isso, mano. Aquele cara está por aqui, não é? 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 Não, não é? Aquele cara está por aqui, não é? Não, não é? Aquele cara está por aqui, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não! Não é? Não é? Tô ruim, galera. Tenho ult em 10 segundos, mano. Mais, low. Bora, guys. O Uller pensou em vir pra cima, tomou dois hits e pensou direito. Pensou melhor. Falei, não, pera. Ah, só lá o GG. Ah, o GG. Ah, já era. Segura, Belona. Belona tem que segurar, velho. Eu não acredito que ele ganhou isso, cara. Caraca. Oh, aquela... Meu Deus, velho. Aquela play ali foi massa, velho. O Uller vindo pra cima querendo me matar, velho. Por isso que eu falo, Hashimah melhor que eu. Caraca, cara. Eu dei, mano, eu dei uns dois hits, ele ficou com um hit pra morrer e voltou. 60 pontos, velho. Caraca. Caraca.